Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Vianes e esse aqui é o meu canal, o canal Belgas Criar e Preservar E hoje eu estou trazendo um videozinho para vocês aqui, novidades aqui, né? No meu casalzinho SRD no qual eu fiz três vídeos atrás, se eu não me engano Fiz o vídeo para vocês mostrando que eu tinha juntado, estava começando com o polivitamínico Que está aqui meu dedinho apontando, o polivitamínico que eu comecei a oferecer para eles Pela quantidade de ovos brancos, é claro que a gente está começando Mas a gente também quer manter logo um pouco dos nossos canários que melhor vêm desempenhando Que está com o melhor desempenho no ano, é o que eu costumo fazer Antes de começar o vídeo oficialmente galera, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal Ativar o sininho, as notificações, é muito importante Comentem os vídeos, continuem comentando porque o comentário de vocês me motiva a fazer mais vídeos para vocês Que vêm aqui assistindo os nossos vídeos, está legal para caramba Eu estou sempre mantendo a interatividade com a galera Lembrando que eu estou sempre fazendo lives lá no Instagram, trocando ideia com vocês aqui E provavelmente depois desse vídeo postado eu estarei lá falando sobre esse vídeo aqui Fazendo uma live, trocando uma ideia com a galera também, lá no Instagram Canário Belga Criar e Preservar Outra coisa também que eu gostaria de deixar a vocês Que é iniciante, está começando agora Precisa de uma guia de iniciação de como criar Canário Belga Aqui embaixo tem um link, o primeiro link aqui da descrição tem o curso comocriarcanário.com E você vai fazer parte de uma turma seleta, um grupo seleto no Telegram Onde eu vou estar junto com vocês tentando sanar todas as dúvidas E tudo aquilo que você precisa na área de criação de Canário Eu vou estar tentando indicar a você os melhores fornecedores de tudo Para você estar iniciando a sua criação, economizando um pouquinho, é claro E com total instrução nessa parte aí Beleza? Posso contar com você lá no meu curso? Vamos que vamos! Então galera, fiz um videozinho para vocês aí algum tempo atrás Falando aqui da Canarinha Que eu tinha acabado de juntar, juntei o casal Gloster Mais uma vez com o casal Gloster Eu falei da iniciação aqui com o polivitamínico Estou usando o protovit, protovit plus, uso infantil Estou usando uma, duas gotinhas na água Usando devagarzinho Vamos ver no que dá Logo que eu comecei a fazer, 4, 5 dias depois mais ou menos Já a Canária iniciou mais um ciclo Então mais uma postura Hoje é o quarto dia de postura O quarto dia de choco Dessa Canária aqui E quinto dia da Canária de baixo Aí o que eu fiz? Falei, ah, vou fazer uma ovoscopia para ver o que dá E galera, os ovinhos de baixo Três ovos estão galados Um está branquinho ainda Mas eu vou deixar ele até o fim Vou deixar ele até o fim Apesar de eu ter feito a substituição com o ovo index Já falei para vocês a importância disso aqui É muito importante isso aqui galera Quando você faz a substituição do ovinho em dez Deixa eu dar um zoom nele aqui Quando você faz a substituição desse ovinho aqui Os filhotes nascem praticamente todos no mesmo dia Todos no mesmo dia Então dessa forma É mais fácil da fêmea alimentá-los Mais fácil Você ajudar na alimentação dos seus filhotes Tudo fica mais favorável Sobretudo para você que é iniciante Tem medo de manusear Tem medo de tocar Tem medo de mexer Tem medo de tudo Então a substituição de ovos é muito importante Para esse período de reprodução E fiz a ovoscopia daqui de baixo Tudo certo Três ovinhos galados Vamos ver até o fim É claro que não dá para contar a vitória Porque ali dentro tem vidas São orgânicos Então pode acontecer tudo Pode acontecer uma morte prematura Uma morte dentro do ovo Então já de antemão Eu venho trazer a vocês como prometido Falei que vai ter vídeo sempre no canal Então o mínimo aqui para mim É já o bastante para poder estar relatando Para poder estar relatando para vocês De como está andando aqui a criação No criatório No nosso mini criatório Lembrando galera que eu sou um criador A hobby mesmo Porque gosto Eu sou admirador de canário pé duro De mais voltado para canto E esse ano eu comecei A ter minha primeira experiência Com canários de raça Então eu estou reproduzindo aqui O canário gloster Estava tentando Canário agata amarelo mosaico Mas ainda não está muito fácil não Tanto é que eu vou separá-los hoje Aqui nesse Ao momento que vocês estiverem vendo Esse vídeo aqui Os casais estão aqui em cima Já vou separar Vou botar a fêmea para um lado Macho para o outro Se por acaso Ficar ainda pronto esse ano Beleza Vou tentar Mas até o momento Eu vou estar Eu vou estar separando Vou estar separando Para ver o que dá Deixar aí os gloster Para poder reproduzir E vou estar relatando A minha experiência com canários gloster De antemão Eu antecipo a vocês Que é maravilhoso Um passarinho muito top de criar Muito gostoso de criar mesmo Estou também com um projeto Galera de um five que está ali Estou melhorando a saúde dele Primeiramente Inclusive o mesmo manejo Que eu estou fazendo com ele Vai ser o próximo vídeo Falando sobre pintacilgo Não sei se vocês Que estão inscritos aqui no canal Perceberam que agora Estou fazendo postagem Sobre manejo de pintacilgo Então logo logo Eu vou estar vindo com o manejo Do meu pintacilgo Eu vou estar preparando ele Para reprodução Vai ter pintacilgo Se tudo der certo Claro se a fêmea chegar em tempo Já tem uma fêmea pronta Para eu ir buscar Se tudo der certo Eu vou estar falando tudo Mas o manejo do pintacilgo Para ele começar a reprodução Já vai estar sendo citado Tudo aquilo que eu vou fazer Para poder obter resultados Na criação Estará sendo dito Falado e postado Em vídeo para vocês Logo logo Deve ser um vídeo Depois desse aqui Ou dois vídeos Depois desse aqui No máximo Que vai ser a preparação dele Que eu já iniciei hoje Pela manhã Eu já comecei Com vermífugo E tudo mais Que vocês vão ficar sabendo No próximo vídeo Falando de preparação Para reprodução De pintacilgo Para obter o pintagol Porque eu ainda não consegui Um criatório aqui na minha cidade Para poder estar adquirindo Uma fêmea registrada Ele é registrado Uma fêmea registrada De pintacilgo Para poder estar fazendo Um manejo do pintacilgo Mas enfim Não tem problema Vou estar fazendo Um manejo aí Do pintagol E relatando para vocês Também a minha experiência Vendo como é que vai ser Como que vai ser Estar mostrando para vocês Direitinho Muita gente Muita gente me perguntando Como que se faz Como é que é Se eu já tirei Se eu já fiz Se eu não fiz Então vou estar fazendo agora E mostrando para vocês aí Logo logo No período de reprodução ainda Vou ver se eu consigo aproveitar E vou ver se eu consigo obter Resultados com o pintagol Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Relatando aqui Mais uma novidade Aqui no Criatório Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Comentem Compartilhe com seus amigos Que estão chegando agora Também na criação De Canário Belgas E querem aprender Um pouquinho a mais Eu estou aqui Para ajudar vocês Contem comigo sempre E é isso aí galera Valeu Fiquem todos com Deus Vamos que vamos Boa sorte para mim Boa sorte para vocês Boa sorte para todos Valeu